Marco Aurélio escreveu certa vez, Quando você acordar pela manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Esta apreciação estoica pela vida, hoje apresentamos uma rotina matinal enraizada na sabedoria do estoicismo para definir o tom para um dia pacífico e cheio de propósito. Antes de começarmos, agradeceria se você gostasse do vídeo para me ajudar a continuar divulgando a filosofia estoica. Se você não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Número 1. Reflita sobre a natureza transitória da vida Um dos pilares fundamentais da filosofia estoica é a profunda compreensão e reconhecimento da natureza impermanente de todas as coisas. Todas as manhãs, antes que o mundo comece a sua cacofonia, reserve um momento para mergulhar nesta verdade. Encontre um canto tranquilo onde possa sentar-se sem ser perturbado. Certifique-se de que a sua postura está relaxada, mas ereta, um reflexo físico do equilíbrio que pretende alcançar entre a calma e o estado de alerta. Feche os olhos e visualize a vasta extensão do universo. Imagine estrelas nascendo e morrendo, galáxias girando na dança do tempo neste balé cósmico. Visualize a Terra como um pequeno ponto dentro deste ponto. Pense na ascensão e queda das civilizações, nas montanhas que se ergueram e nos rios que abriram caminhos. Agora aproxime seu foco e pense em sua própria vida, um mero piscar de olhos no grande esquema das coisas. Esta visualização não visa diminuir a nossa importância, mas compreender a preciosidade e a brevidade da nossa existência. Compreender a natureza transitória da vida serve como um lembrete comovente. Em primeiro lugar, sublinha o valor de cada dia. Quando realmente compreendemos como o nosso tempo é passageiro, tendemos a priorizar o que realmente importa em vez de distrações e conflitos triviais. Acordar com essa mentalidade prepara você para navegar pelo dia com um senso de propósito mais profundo. Em essência, este ritual matinal não trata de confrontar a mortalidade com medo, mas de abraçar o presente com amor, reverência e ação. Como disse Sêneca tão sabiamente, a vida é longa se você souber como usá-la. E assim, ao basear nossas manhãs nesta prática, nos lembramos de viver cada dia de forma plena, significativa e com graça. 2. Registre seus pensamentos O ato de registrar um diário, profundamente enraizado na prática estoica, não se trata apenas de registrar eventos, mas é uma conversa íntima consigo mesmo. É um ato de introspecção, de ancoragem e, às vezes, de catarse. O próprio ato de traduzir pensamentos em palavras no papel pode ser profundamente transformador. Comece escolhendo um diário que ressoe com você. Pode ser um caderno simples, um diário ornamentado ou um documento digital. Este é o seu espaço sagrado, desprovido de julgamentos e expectativas externas. É onde seus pensamentos, cruz e não filtrados, respiram. Ao começar cada manhã, anote os primeiros pensamentos que lhe vierem à mente. Podem ser resquícios de sonhos, sentimentos remanescentes do dia anterior ou antecipações sobre o dia seguinte. Esse derramamento inicial ajuda a limpar a desordem mental, da mesma forma que varrer as folhas caídas do pátio. Em seguida, mude seu foco para a gratidão. Na grande tapeçaria da vida, é fácil ficar preso naquilo que nos falta ou no que desejamos, mas o estoicismo nos ensina o valor da apreciação pelo presente. Liste três coisas pelas quais você é genuinamente grato. Seja o calor do seu cobertor, o sorriso de um ente querido ou o mero privilégio de acordar para um novo dia. Além da gratidão, mergulhe na autoreflexão. Reflita sobre um princípio estoico ou reflita sobre um desafio pessoal. Pergunte a si mesmo. Estou vivendo de acordo com meus valores? Onde foi que agi? Por impulso e não por razão. Como posso ser melhor hoje? Este não é um exercício de autocrítica, mas sim de autoconsciência e crescimento. Por último, defina uma intenção para o dia. Em seu diário, escreva uma afirmação ou compromisso simples baseado nas virtudes estoicas de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Isso serve como sua bússola moral, orientando suas ações e decisões ao longo do dia. Lembre-se de que seu diário é um espelho que reflete seu mundo interior. É uma ferramenta, um amigo, um mentor. As meditações de Marco Aurélio, um dos textos estoicos mais influentes, começaram como seu diário pessoal. Foi a sua maneira de se lembrar dos princípios estoicos, de compreender as suas ações e de navegar nas complexidades da vida. Número 3. Estabeleça intenções diárias, não metas. Embora tanto os objetivos como as intenções orientem o nosso caminho, eles o fazem de maneiras fundamentalmente diferentes. As metas, inerentemente orientadas para o futuro, concentram-se em resultados, realizações e resultados. Eles fornecem um destino. As intenções, por outro lado, iluminam a jornada. São âncoras do momento presente e profundamente enraizadas. Ouça mais do que falo. Abordarei os conflitos com compreensão ou encontrarei momentos de quietude em meio ao caos. Estas não são tarefas a serem cumpridas. Eles são lembretes do personagem que você deseja incorporar. Como Sêneca disse lindamente, não importa o que você suporta, mas como você suporta. As intenções são nossa bússola diária nesse esforço. Eles guiam nossas reações, decisões e comportamentos, mais do que apenas aspirações passivas. Eles se tornam escolhas ativas, que moldam o nosso dia. Ao definir intenções diárias, você não se compromete com resultados, mas com virtudes. Você não está definindo o sucesso pelo que você alcança, mas pela forma como você age, responde e existe no mundo. É uma mudança profunda de perspectiva, alinhando-se perfeitamente com a sabedoria estoica e garantindo que, independentemente da imprevisibilidade do dia, você tenha uma visão clara de sua jornada pessoal. Número 4. Aceite o desconforto. No nosso mundo moderno, o conforto tornou-se uma expectativa, um parâmetro de progresso. No entanto, os estoicos, com a sua profunda sabedoria, reconhecem que a busca incontestada do conforto pode impedir o crescimento pessoal. Eles acreditavam na prática deliberada de introduzir pequenos desconfortos como forma de fortalecer o espírito, cultivar a resiliência e garantir a preparação para as inevitáveis adversidades da vida. O filósofo estoico Sêneca certa vez aconselhou Reserve um certo número de dias durante os quais você se contentará com a comida mais escassa e barata, com roupas grosseiras. A essência por trás disso não era promover sofrimento desnecessário, mas quebrar as correntes da dependência de confortos externos e nos lembrar de nossa força inata. Ao começar o dia, pense em pequenas maneiras de introduzir desconforto voluntário. Talvez seja tomar um banho frio para acordar você e revigorar seus sentidos. Este ato não só promove o estado de alerta físico, mas também serve como um batismo metafórico, eliminando a inércia e lembrando-o da sua capacidade de resistir e prosperar. Ou talvez seja optar por pular a primeira xícara de café, lembrando-se de que sua vontade e motivação vem de dentro e não de estimulantes externos. Você também pode considerar práticas mais reflexivas, como o reservar tem minutos para meditar sobre uma dificuldade do passado, reconhecendo a força que demonstrou e o crescimento que emergiu dela. Ou optar por ir a pé ou de bicicleta para o trabalho em vez de dirigir, permitindo-se estar presente em um meio ambiente e abraçando o esforço físico como uma prova das capacidades do seu corpo. O objetivo aqui é duplo. Primeiro, esses atos diários de desconforto servem como treinamento para a mente e o espírito, da mesma forma que um atleta treina o corpo. Ao sair regularmente da nossa zona de conforto em pequenos aspectos, preparamos-nos para os desafios maiores e imprevistos da vida. Em segundo lugar, eles fornecem perspectiva. Ao renunciar ocasionalmente a certos confortos, aprendemos a apreciá-los mais quando os temos e a compreender que eles não são os pilares da nossa felicidade ou contentamento. Ao aceitar o desconforto, você não está se punindo. Você está se fortalecendo. Você está explorando um reservatório mais profundo de força, livrando-se de dependências desnecessárias e abraçando uma sensação estoica de liberdade que vem da compreensão de que o verdadeiro contentamento independe de condições externas. Número 5. Pratique a atenção plena e a meditação. Embora o estoicismo e a atenção plena possam ter raízes culturais diferentes, Grécia Antiga para o primeiro e tradições orientais para o segundo, eles convergem lindamente no seu foco em viver uma vida centrada e com propósito. Os estoicos estavam profundamente sintonizados com a natureza do momento presente. Eles acreditavam que a maior parte do sofrimento humano surge de permanecer no passado ou de antecipar ansiosamente o futuro. Epicteto afirmou sabiamente os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Nisso, ele aludiu a importância de nossas percepções e ao poder do momento presente. Comece sua manhã com um espaço dedicado para a atenção plena ou meditação. Isso não significa necessariamente sentar-se em posição de lótus ou entoar mantras, a menos que seja isso que ressoe em você. É uma questão de se ancorar no aqui e agora. Encontre um local tranquilo, adote uma postura confortável. Feche os olhos e chame a atenção para dentro. Comece simplesmente observando a respiração, sentindo-o subir e descer do peito ou a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Sua respiração, sempre presente, serve de âncora para o momento atual. Quando sua mente devagar, como costuma acontecer, traga suavemente sua atenção de volta para a respiração, sem julgamento. Uma vez estabelecido, expanda sua consciência para as sensações do seu corpo. Sinta o peso do seu corpo contra a cadeira ou o chão. Observe a temperatura do ambiente, a sensação do tecido contra a sua pele. Reconheça essas sensações sem anexar uma narrativa a elas. Eles simplesmente são. Em seguida, faça uma transição suave para a observação de seus pensamentos e emoções, visualizando-os como folhas flutuando em um riacho ou nuvens flutuando no céu. A chave aqui é o desapego. Você é o observador, não o participante. Esta prática alinha-se perfeitamente com a ênfase estoica em nós e manifesta-se nas nossas ações diárias. Todas as manhãs, faça um ritual para mergulhar na sabedoria dos mestres estoicos. Podem ser as introspecções reflexivas de Marco Aurélio, as cartas esclarecedoras e reconfortantes de Sêneca ou os discursos pragmáticos de Epicteto. Em vez de simplesmente ler essas obras como faria com qualquer outro livro, aborde-as com reverência e intenção. Você pode começar deixando o acaso guiá-lo, selecionando aleatoriamente uma passagem de um texto estoico ou utilizando um livro de meditação diária estoico dedicado. Essa abordagem tem uma certa magia, muitas vezes levando você a uma sabedoria que parece estranhamente pertinente às suas circunstâncias atuais ou ao dia seguinte. Depois de definir uma passagem, reserve um momento para realmente estar com ela. Leia-o com atenção, deixando cada palavra, cada sentimento ressoar profundamente, digerir sua essência, visualizar sua mensagem e refletir sobre suas implicações, como essa sabedoria se relaciona com sua vida. Que verdades universais isso ecoa? Após esse período de contemplação, você poderá se sentir inspirado a anotar suas reflexões. Registrar um diário é mais do que apenas colocar a caneta no papel. É um ato meditativo de tradução, convertendo a sabedoria dos antigos em uma doutrina pessoal. Ao escrever, você poderá descobrir novas camadas do ensino, talvez vendo-o à luz de uma experiência recente ou prevendo sua relevância em um evento antecipado. Mas o estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de ação. Assim, o verdadeiro culminar deste ritual matinal está na sua aplicação. Se o ensinamento de hoje fala da transitoriedade da vida, deixe-o inspirar você a valorizar cada momento. Se abordar a insignificância das opiniões externas, use-o como um escudo contra críticas ou elogios injustificados. Cada ensinamento estoico, em essência, é um apelo à ação, um estímulo para infundir virtude e sabedoria no seu dia. Se você tiver a sorte de compartilhar essa jornada estoica com amigos ou com uma comunidade, considere discutir esses ensinamentos com eles, participar de tais diálogos, compartilhar ideias pessoais e ouvir interpretações variadas. Isso pode ampliar a profundidade de sua compreensão e promover um senso de crescimento comunitário. Em essência, revisitar os ensinamentos estoicos todas as manhãs não é apenas um exercício de leitura, é uma renovação diária do compromisso de viver com consciência, intenção e virtude. Como nos lembram os estoicos, a verdadeira essência do aprendizado não está apenas na compreensão, mas em incorporar e viver a sabedoria. Número 7. Pratique amor fati. Na vasta tapeçaria da sabedoria estoica, existe um fio de ouro, um princípio tão profundamente profundo, mas surpreendentemente simples. Amor fati, ou amor ao próprio destino. Este não é um apelo à resignação passiva, mas sim um abraço apaixonado por tudo o que a vida traz, seja alegria ou tristeza, triunfo ou tribulação. Todas as manhãs, à medida que o sol inaugura um novo dia, também somos recebidos pelas incertezas da vida. Os planos podem dar errado, as esperanças podem ser frustradas ou podem surgir desafios imprevistos. É nestes momentos que o princípio estoico do amor fati nos acena. Convida-nos não apenas a aceitar, mas a amar de todo o coração tudo o que surgir em nosso caminho. Imagine por um momento a liberdade e a libertação que esta perspectiva oferece. Ao enfrentar a adversidade, em vez de lamentar, por que isso está acontecendo comigo? Você pode perguntar, como posso crescer com isso? Ou até mesmo afirmar, isso é exatamente o que eu precisava. Essa mudança não banaliza o peso das dificuldades. Em vez disso, ilumina os aspectos positivos, as lições e a força que emerge delas. Para praticar amor fati pela manhã, reserve alguns momentos para se preparar mentalmente para o dia seguinte. Reflita sobre os possíveis desafios que você pode encontrar. Visualize-os não como obstáculos, mas como componentes necessários da sua jornada, escolhidos a dedo pelo universo para refinar e definir o seu caráter. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio, o impedimento à ação promove a ação. O que atrapalha torna-se o caminho. No abraço de amor fati, cada evento, por mais insignificante ou monumental que seja, é visto como uma pincelada no obra-prima de nossas vidas. É um lembrete fortalecedor de que não somos meros fantoches do destino, mas participantes ativos que possuem a alquimia para transformar cada circunstância em uma oportunidade de crescimento, sabedoria e gratidão. Ao iniciar o dia, leve essa filosofia com você. Deixe amor fati ser a sua bússola, guiando-o nas tempestades com resiliência, nos dias ensolarados com gratidão e sempre em frente com amor inabalável pela jornada que é a vida. A sabedoria do estoicismo não consiste em suprimir emoções ou adotar uma vida de austeridade. Trata-se de compreender a natureza da existência, focar no que está sob nosso controle e cultivar uma cidadela interior de paz.